Música Na audiência pública desta terça-feira da Comissão de Tributação da Alerj, o consenso foi que o diálogo entre o Estado e o contribuinte devedor é importante para se evitar conflitos judiciais. Um projeto do deputado Arthur Monteiro em tramitação na Alerj cria mediação no Estado do Rio como meio de prevenção consensual de conflitos tributários entre a administração pública e a população. O diálogo entre as partes deve contribuir para que uma dívida possa ser paga através de acordos que darão respaldo para o acerto de contas. Inclusive com o acordo, o judiciário já chancela essa ação de forma imediata. O consenso é fundamental porque de um lado tem o poder público que precisa recolher aquele tributo e do outro lado existe contribuinte que precisa pagar. Havendo esse consenso, eu acho que vai ter satisfação. O poder público vai receber o que precisa e o contribuinte vai pagar e quitar sua dívida. Olha, a mediação tributária é um estatuto que tem que ser criado por norma, por lei. Tem discussões propostas no Senado Federal, já tem municípios que o praticam. E essa mediação tributária, ela chega em boa hora, porque visa construir consensos e diminuir a demanda ao judiciário. E o mediador em si, desde que seja, tenha nível universitário e seja um especialista em direito tributário e seja também treinado para ser mediador, ele não decide nada. Ele vai conciliar as duas partes dentro das normas legais aprovadas. O Estado e a Procuradoria não têm interesse em que o devedor fique sem pagar a dívida porque se isso acontecer, toda a sociedade vai pagar com a falta de recursos para se investir em todas as áreas. Por isso, a conciliação é muito importante, já que a burocracia será reduzida. Todos ganham. Ganha a sociedade, ganha o poder público, ganha o contribuinte. Porque o litígio, ele gera custo, pode chegar ao judiciário. E você conseguindo um consenso antes de chegar a essa fase, todos ganham. Buscar o aprimoramento tributário entre o Estado e a sociedade vai fazer com que demandas judiciais que estão há anos sem uma solução possam chegar a um desfecho satisfatório. O Estado não ficará sem arrecadar e o contribuinte vai ter condições de regularizar a situação financeira para que possa sobreviver e, com isso, investir na área desejada. Considero que o caminho do acordo, o caminho do consenso, é um caminho muito bom, um caminho excelente. E a Secretaria de Fazenda já vem tomando iniciativas nesse sentido há bastante tempo. Então, a LERJ, trazendo mais um elemento para essa discussão, ela cumpre um papel essencial, que é esse papel de aproximar o Estado da sociedade, fazer com que as normas sejam normas que sejam positivas para o financiamento público sem produzir mais custos para o próprio Estado e sem criar para a sociedade o ônus desnecessários. Durante a reunião, o vice-presidente da Comissão de Tributação disse que é importante separar na lei quem entra em acordo e paga, diferente daquele que é considerado devedor contumaz, ou seja, aquele que é reincidente e judicializa os processos. Em geral, os devedores contumazes são grandes empresas que, no seu planejamento tributário, eles dizem assim, esses temas X, Y, Z serão sempre o objeto de recursos judiciais. E faz ano, entra ano, eles continuam fazendo os recursos sobre determinados temas tributários. Então, eles já estão, de forma premeditada, se aliviando de recolher o tributo e empurrando isso para muitos anos depois, quando a última instância judiciária assim o decidir. Então, para mim, isso caracterizaria um devidor contumaz e não deveria ter nenhum benefício fiscal. Legenda Adriana Zanotto